A Universidade Estadual do Piauí retornou às aulas presenciais no mês passado e em junho será a vez do retorno das atividades da Universidade Federal. Com isso, é esperado um fluxo maior de estudantes no transporte público da capital. Mas muita gente nem se lembra mais como é que faz para renovar o passe estudantil, já que desde 2020 as aulas estavam suspensas por conta da pandemia. Você já renovou seu passe estudantil? Não, ainda não. Você se lembra como é que faz? Não. Tenho que pegar uma declaração na escola, levar para o CETUT e lá vou ter que pagar mais ou menos uma taxa no valor de 30 reais, mais ou menos. O passe ainda continua sendo emitido pelo CETUT. Nós procuramos a coordenadora executiva do órgão que explica o passo a passo. RG, CPF, comprovante de residência, a carteira de estudante do ano vigente e o comprovante de matrícula ou a declaração também de matrícula. Não há necessidade de pagamento de taxa. O horário de funcionamento é de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. A atualização é da mesma forma. O estudante tem que vir presencialmente ao CETUT. Lembrando que a atualização tem que ser feita a cada seis meses. Segundo havia cobrado uma taxa no valor de 38 reais. É necessário também comparecer ao CETUT munidos de seus documentos pessoais e é necessário também o boletim de ocorrência. Para essa volta às aulas, a Superintendência de Transporte e Trânsito informou que estão operando 250 ônibus distribuídos entre os quatro consórcios que atuam no sistema do transporte público da capital. A tarifa para o estudante vai permanecer a mesma, no valor de 1 real e 35 centavos. Para saber os pontos de vendas credenciados ao CETUT, basta acessar o site maisfacilteresina.com.br e clicar na aba dos pontos de vendas, que são distribuídos em todas as zonas da cidade.